Sobre as disposições do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, Lei Estadual nº 6.677 de 26, de setembro de 1994, julgue a afirmativa abaixo, relotação é o cometimento ao servidor de novas atribuições, compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, comprovada por Junta Médica Oficial, garantida a remuneração do cargo de que é titular. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 43 Readaptação é o cometimento ao servidor de novas atribuições, compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, comprovada por Junta Médica Oficial, garantida a remuneração do cargo de que é titular.